Então, pessoal, como que é o nome da tua oficina aqui mesmo? BG Direções Hidráulicas. BG Direções Hidráulicas. Aqui, que bairro aqui? Triângulo. Bairro Triângulo, aqui em cima, né? Ah, é porque é o Triângulo aqui que vai pro bairro Santa Catarina, que sai na 116 lá, né? Pessoal, vocês vindo ali do Forte Atacadista, vocês vão passar bem na frente deles aqui, né? Como que é teu nome mesmo? Leandro. É o Leandro, né? Então, pessoal, pra arrumar direções e bombas hidráulicas, aqui com o Leandro. A bomba aqui da direção do meu caminhão estragou, né? E o Leandro tá vendo se vai conseguir recuperar. O pessoal lá da oficina também estão trazendo outra bomba lá do 124, que é da mesma marca, né, Leandro? Pra ver se a gente consegue ocupar as peças daquela presta, porque uma bomba dessa é cara, né, Leandro? Quanto que custaria mais ou menos se for comprar uma nova ou dessa original, que tu disse que não é aquela paralela, né? Porque aquela, depois que estraga, não tem peça pra trocar, né? Ela vai ficar com 1.700, mais ou menos. 1.700, uma sim. Então, pessoal, a gente tá tentando ver pra recuperar ela aqui. O pessoal tá trazendo outra bombinha lá pra nós ver se ocupa as pecinhas, né? E vamos ver o que que vai dar aí, né? O volante tava bem pesado, não virava de jeito nenhum, mas tamo aqui arrumando. Na DG, direções e bombas hidráulicas aqui em Lages. Então, mais isso aí no nosso 113. Depois nós vamos subir lá em cima no Ricardo, ver a parte dos comprensor de ar e a válvula 4 vias que fica aqui, né, pessoal? Como foi trocado uns reparinhos aqui, aí a gente tem que fazer a regulagem da válvula 4 vias e dar uma olhada nos comprensor pra ver se não precisa trocar, se tá tudo bom. Então, tá atigrada. Mas, aos poucos, nós vamos ajeitando aí pra quando sair e viajar, a gente não ter problemas, né? Então, vamos ver. Eu volto aí e falo pra vocês o que que aconteceu, se deu certo, as trocas das pecinhas, dos reparos, se conseguimos recuperar alguma coisa, né? Que ela também, como ela trancou, ela fez um gastinho aqui dentro também, aqui é um alumínio, né? Isso aqui é tipo virabrequinho, riscou, gastou ali, ele não tem quase conserto, né? Faz a retífica, mas quando é a última retífica já não dá mais, né? Então, é difícil recuperar quando é alumínio e risca alguma coisa, né? Então, tá certo. Vamos que vamos, né? Aqui é DG Bombas, Direções e Bombas Hidráulicas. É automóveis também, ele arruma, mas é automóvel mesmo, né? Que tu tem o fluxo maior aqui pra ti. De tudo um pouco? Que bom então, né, pessoal? Ele tá cheio de serviço aqui pra fazer, ó. Cheio. Já passamos ontem aqui. A gente deixou marcado pra hoje, né? Na verdade, era pra ter vindo ontem, mas como não terminou o caminhão ali no GR, eu vim hoje. Só saí do GR e já passei aqui. Até o GR fez um vídeo meu saindo de lá, o volante duro, duro, e eu cheguei com as mãos doídas aqui. Quase nem entrei ali naquela porta ali, porque o caminhão não virava, mas não virava de jeito nenhum, bichão, velho. Mas deu certo, graças a Deus. Mas vai ficar bem bom. Então, pessoal, a bomba pronta. Ele montando ali um lugar bem ruim, né, pra colocar. Tem que tirar esses caninhos ali, o caninho do intercooler fora, tudo. Um lugar, assim, ali bem ruim de acesso, né, pra tá arrumando. Lá já tá montando aí, pessoal. Depois daqui, vamos ver pra onde eu vou, pra ajeitar mais umas coisas que tem. Mas precisando aí, né, na DG Direções Bombas Hidráulicas aqui em Lages. Pessoal, gente boa aí. Daqui a pouco vamos ligar ali quando eu terminar de montar, arrumar o óleo, tudo certinho. Vamos ver se ficou tudo certinho. Com certeza ficou, né? Eu volto a mostrar mais coisas aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.